O negócio tá fácil, no meu tempo eu corri atrás de jumenta, jumenta pisava em meu pé, arrancava a unha pra me dar uma relação sexual, e hoje em dia os cabos só querem sair com as mulheres, se as mulheres pagarem a merenda, pagarem o motel, rapaz. O negócio tá fácil, hoje eu estou com a unha aqui, dá uma pisada que a jumenta pisou, rapaz.